Li 15 livros em 15 dias, ou seja, li 15 livros na primeira quinzena de agosto e vou falar um pouco sobre, na mesma maneira como eu costumo fazer nos meus diários de leitura em que falo brevemente sobre os livros, a BD, eu não me vou perder muito com ela porque na parte da BD que eu li, irei querer falar sobre ela mais tarde e uma delas que eu até já falei. Portanto, a primeira coisa que eu li foi Os Metabarões, ou A Casta dos Metabarões, do Alejandro Rodorowski e Juan Jiménez, que eu já falei um pouco mais sobre ali na minha TBR do Agosto ao Quadrado, porque eu quando gravei a minha TBR já tinha lido este livro. No decorrer do mês, eu fiz estas quatro releituras dos primeiros quatro volumes do Sandman, escrito por Neil Gaiman, ilustrado por várias pessoas, cada volume tem vários colaboradores. O primeiro, Prelúdios e Noturnos, Casa de Bonecas, Terra do Sonho e Estação das Brumas. Eu estou a ler estes livros com a Sofia do The Daily Masses e com a Ana do canal Phoenix Fly. Depois, um livro que eu li do início ao fim, e por acaso foi uma leitura, um livro em 24 horas, que foi aqui este, o The Second Virago Book of Fairy Tales, editado pela Angela Carter. Eu não me recordo se foi o ano passado, ou se só foi há dois anos, que tinha lido o primeiro volume e agora o segundo volume. Eu gosto imenso desta edição, porque todos estes contos tradicionais já são de vários países do mundo. E é sempre pela visão, ou sobre a perspectiva feminina, que nem sempre é normal, e portanto é interessante haver uma antologia, pelo menos uma antologia, em que isso aconteça. Além disso, esta edição, ou melhor, esta tem ilustrações, todos os capítulos começam com uma capitular ilustrada, e depois, a parte deles também tem uma pequena ilustração no final. Depois, de seguida, um livro infantil ou juvenil. The Vile Village, do Laman e Snicket, isto é o sétimo livro, A Series of Unfortunate Events. Como é que eu vou dizer isto? Eu já gostei mais desta série. Apesar de continuar a estar a gostar de a ler, confesso que há aqui... Como é que eu vou explicar? É até a ver com a maneira de escrever. Há muita repetição, de livro para livro, que não continuem a ler, se não querem ver as desgraças que vão acontecer a estas personagens, se gostam destas personagens não leiam mais, coisas desse género. E, apesar disso, nos primeiros livros, ser interessante porque é algo que é diferente neste género literário, torna-se aborrecido. A partir do quinto livro comecei a achar que esse tipo de conversa só chateava e nunca mais andava para a frente. E eu sei que muita coisa má vai acontecer, portanto, get on with it. The Machine Stops, do E.M. Forster. Este pequeno livrinho tem dois contos do E.M. Forster. E eu... O que é que eu li do E.M. Forster? Eu li um... Como é que é? Um quarto... Um quarto com vista e gostei imenso. Tenho também ali o Maurice, nas estantes, mas dá para ler. E vou querer, de certeza, encontrar mais coisas do Forster para ler. Eu comprei este livro de contos porque ele foi referenciado num livro que eu li no início deste ano, que foi um livro da Ursula K. Le Guin, que se chama Words Are My Matter, em que ela... É um livro com vários ensaios que a autora escreveu, alguns deles sobre literatura, essencialmente literatura de género, em particular, ficção científica. Outras coisas eram introduções a livros, por norma também, de ficção científica. Outras coisas tinham a ver com o papel da mulher na literatura. Portanto, um livro muito interessante e que eu gostei bastante. E ela falava neste conto do E.M. Forster, que era um conto de ficção científica. E fiquei, I.M. Forster a escrever um conto de ficção científica. Parece muito estranho. E por isso, comprei o livro para ler. E eu gostei imenso do conto. Este conto, eu não queria entrar em muitos pormenores. Eu fiz uma pequena review no Goodreads, que também não é muito normal. Normalmente não escrevo grandes coisas no Goodreads, mas neste sentido de necessidade de o fazer. Este conto fala sobre a dependência dos humanos, ou da raça humana, em relação à máquina, máquina com letra maiúscula. E mostra como é que a humanidade, por várias e diversas razões, que eu também não vou querer estar aqui a falar sobre elas, afinal, é um conto, não é muito grande, mas mesmo assim tem muitos detalhes, como é que a humanidade fica dependente da máquina. E como é que se acabam por se isolar uns aos outros, cada um nos seus quartos, e tudo é providenciado pela máquina. Eles querem comer, a máquina providencia. Têm testão doentes, a máquina trata disso. Querem dormir, a máquina chama a cama. Querem comunicar uns com os outros, a máquina faz com que isso seja possível. Isto é um livro que foi escrito em 1928. Algumas destas descrições, para mim, quase que nem parece que são ficção científica, porque parecem a realidade que nós vivemos hoje em dia. Claro que depois existe a outra parte de mais ficção científica, que as pessoas já não vivem à face da Terra, vivem no subsolo, assim, uma série de coisas. E nós vamos ver, vamos descobrir esta parte toda. Esta parte inicial eu gostei imenso. A descrição da humanidade, e depois do facto de existir uma personagem, que fica curiosa com o que está lá fora, e depois todas as situações que isso vai provocar. Para um conto tão pequeno, acho que está muito bem escrito, um visionário, para a época em que foi escrito, provavelmente, e gostei imenso, vou querer ler mais Forster. O outro conto que está aqui é o The Celestial Omnibus, que também é muito engraçado, mas diria que seria mais da onda da fantasia. E é sobre um rapaz que descobre um autocarro que supostamente não existe, e o leva a uma espécie de paraíso. E ele tem que ter cuidado, quando entra no autocarro, de pedir o bilhete de volta, porque senão não volta. É muito interessante, também. Gostava de ter conseguido apanhar todas as referências literárias deste conto, mas infelizmente há aqui algumas coisas que ainda me falta ler para conseguir perceber todas essas referências. No entanto, não deixou de ser um conto interessante. Li também este pequeno livro de ensaios, No One is Too Small to Make a Difference, da Greta Thunberg, que, bem, não é se bem ensaios, disse ensaios, é mais os discursos que ela fez, ou tem feito, ao longo de 2018 e 2019, nas várias intervenções que ela tem, nas várias coisas que ela tem participado. É muito interessante, obviamente que torna-se um bocadinho repetitivo, porque... ela acaba por repetir as mesmas coisas, mas não deixa de ser interessante. É um livro... Sim, é um livro. Que nos pode fazer e procurar informações sobre coisas que a gente possa não saber, pode nos alertar para coisas que se calhar não estão, assim, estão focados e achei muito interessante. Calha massa. Bag of Bones, do Stephen King. E... Eu até deveria ir a fazer uma opinião só sobre este livro, mas eu não tenho a decidir gravar. E por isso mesmo... Não sei se eu vou fazer. Bag of Bones fala sobre um escritor, o Mike Noonan, e a sua esposa faleceu... Aliás, falece logo nas primeiras páginas do livro. Portanto, ela é viúvo. Tem que lidar com essa situação. Tem que lidar com o writer's block. Ou seja, ele deixa de conseguir escrever. Por diversas e variadas razões que nós vamos descobrir ao longo do livro. É também um livro que tem uma história de fantasmas muito bem construída. Normalmente eu tenho a tendência para gostar muito das histórias que o Stephen King escreve com escritores. Eu gostei imenso do The Dark Half. Ou Half. Eu nunca consigo dizer como deve ser esta palavra. Qual é o outro? A Janela Indiscreta também gosto imenso. A História de Lyssey e aqueles que eu me estou sem lembrar em que o escritor é a personagem principal porque depois existem outros escritores na ficção do autor. Nota-se que este livro foi escrito nos anos 90. Os diálogos, as referências... Mas essencialmente nos diálogos e a maneira das personagens falarem é muito, muito anos 90. Não consigo explicar mais o que isso mas percebe-se. Aliás, eu sinto essa diferença. Primeiros livros do autor do Stephen King que foram publicados no final dos anos 70 e início dos anos 80. Tem um tipo de escrita e um tipo de fala. Depois as coisas dos anos 80 ou mais para o final dos anos 80 têm um outro registro. As dos anos 90 que foi aquelas que eu li menos também começo-me a perceber que têm outro registro. As dos anos 2000 têm outro registro e as coisas que ele está a escrever agora também têm outro registro. Eu acho isso interessante porque no caso do autor eu acho que se nota bem quando é que os livros foram escritos e acho que isso é interessante. Eu gostei imenso desta história. Aliás, eu já estava aqui a gostar do Bag of Ones. Existe, é publicado em português apenas pelo Cerco de Leitores. Ainda conseguem encontrar em alfa revistas de vez em quando. Eu, por acaso, na folha do livro de Lisboa, este ano encontrei lá numa barraquinha a versão de livro em português mas como tinha em inglês não o comprei depois fiquei com pena porque fico a pensar que, ah, bolas, perdi a oportunidade de comprar um livro daqueles em português. Eu disse que era uma história de fantasmas. É também uma história de uma casa assombrada de uma casa assombrada por um fantasma e depois o nosso personagem principal, o Mike, vai descobrir o porquê de estar assombrado, porque é que a essa assombração de uma casa acaba por estar a afetar toda uma população, comunidade e a história está muito fixe, muito fixe mesmo. De seguida, li, terminei de ler um mangá que foi recomendado pela Tininha e pelo Filipe que é o The Promised Neverland de Kaio Shirai e Pozuka Dimizu. Eu não sei ler estes nomes portanto se estiverem se estiverem malditos sorry. Este primeiro volume tem os 7 primeiros capítulos acho que é os 7 primeiros capítulos desta história e esta história promete ser muito interessante. Basicamente é sobre uma casa para crianças órfãs e elas vão para esta casa quando têm apenas uns meses e saem quando têm penso que seja 12 anos. Portanto durante esse período estão dentro da casa existe uma mãe que cuida deles todos e eles acabam que têm tarefas portanto ajudam ajudam-se umas às outras e também têm de manhã que costumam ter aulas e uma espécie de testes para ver qual é o que é aí deles e assim uma série de coisas. as nossas 3 personagens principais vão descobrir que afinal as coisas não são tão idílicas como me parecem e no sítio onde eles estão eles estão a ser criados para basicamente serem carne para alienígenas ou assim umas criaturas muito estranhas e depois eles vão tentar fugir e mais não sei. O próximo livro foi um livro que eu já tinha começado a ler este ano já não me lembrei em que mês é que ele tinha aparecido na TBR Jar e que eu decidi voltar a pegar nele agora mas na sua leitura eu tive quase para mandar o livro de uma ponta da sala para a outra mais do que uma vez e tive para fechar o livro e não o voltar a abrir. Se uma comissão de loura não tivesse remado em parvo e eu não tivesse terminado praticamente todas as leituras que estava a fazer provavelmente não tinha voltado a pegar neste livro. No entanto li-o até o final. Este é o Ring do Koji Suzuki. Se estão a lembrar-se do filme The Ring sim é o a obra original e como obra do horror como história do horror eu acho que está bem construída apesar de ser estranho partir da adaptação cinematográfica americana para para a versão original porque a personagem principal neste livro é um homem é um jornalista e ele começa a investigar a situação de quatro mortes muito estranhas quatro jovens que não tinham razão nenhuma para morrer de ataque de coração ele vai tentar descobrir se existe uma ligação entre eles todos depois descobre que existe depois descobre que essa ligação é uma é uma K7 depois ele vai ver a K7 e depois tem uma semana para tentar resolver o problema que a K7 lhe põe para fazer com que no final desses sete dias não morra basicamente é isso o que é que eu não gostei e porque é que me pediu fechar o livro mais do que uma vez é porque aparece uma personagem que não é o jornalista é uma outra personagem que é amiga dele que aparece como se fosse um violador e que tem algumas posições e maneiras de estar muito misóginas e que de certa maneira a personagem do jornalista tem nojo daquela personagem mas ao mesmo tempo está fascinado com aquela personagem e se não fosse a ajuda daquela personagem ele acabava por não conseguir resolver na metade das situações eu inicialmente achava que tinha-me sentido desconfortável com aquelas situações mas não foi desconfortável sei lá irritai-me não gostei pode ser um problema de tradução não tiro essa hipótese da mesa mas não gostei da maneira como a posição desta personagem apareceu mais do que uma vez além disso a cultura de violação no Japão é um bocado forte e eu discordo dela portanto daí a minha vontade de fechar o livro e não voltar a pegar nele no entanto o resto da história se a pessoa conseguir pôr de lado estes pequenos detalhes muito importantes a história é boa mas foi uma das razões por uma outra razão por eu também só lhe ter dado 3 estrelas e meia penso que tenha sido isso foi porque eu já sabia a história toda e o livro é muito 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 lento é um ritmo interessante para uma história de terror se calhar até um ritmo apropriado para a história mas eu estava a esperar que o livro entregasse um bocadinho mais do que isso e ainda estou a ponderar se vou ler o segundo e terceiro livro porque existem mais dois livros depois fui ver que em japonês até existem seis livros porque depois existe uma série de livros de contos também é um livro que nota-se que foi escrito no final dos anos 80 portanto foi publicado em 90 originalmente portanto isso também se nota em algumas coisas assim nesta posição daquela personagem que eu não gostei penso que também esteja um bocado presente nesse tipo de comportamento recomendo a quem gosta do horror e que não se incomode com personagens párbaras de seguida terminei uma releitura portanto aqui o From Hell do Alan Moore e Eddie Campbell e com esta releitura li também aqui o Companion basicamente este Companion eu também já falei um pouco sobre ele já não me recordo em que vídeo já sei foi na minha TBR para o Gosto ao Quadrado este livro tem pequenos certos do guião do Alan Moore que é excepcional foi também bom fazer uma releitura destas duas coisas ao mesmo tempo porque há alguns pormenores que se podem perder na primeira leitura do From Hell que algumas teorias da conspiração e algumas referências que o autor faz que pronto com o Companion a pessoa percebe e por último o último livro que eu terminei foi A Letra Encarnada do Nathaniel Hawthorne que foi um livro fantástico eu sinceramente não estava à espera de gostar tanto deste livro não estava à espera de gostar tanto desta tradução esta tradução foi feita pelo Fernando Pessoa e eu estava à espera de uma coisa já estava à espera de uma história aborrecida de uma história em que me iria revoltar bastante e em certa parte fê-lo porque isto passa-se nos Estados Unidos numa época em que as pessoas em que a personagem principal a Esther vive numa comunidade muito fechada muito religiosa está-me a faltar aqui algumas palavras mas pronto é uma comunidade bastante complicada e ela comete um crime que é assim um crime moral muito grande e é obrigado a usar a Letra Encarnada e depois nós vamos descobrir a vida dela as consequências de tudo isso e e eu gostei muito de vê-la dar a volta na vida ou pelo menos dar a volta de maneira como ela podia das reviravoltas da história e eu estava à espera de um livro mais moralista mais pesado e não foi tão pesado como eu estava à espera o que foi bom gostei do final gostei das reviravoltas e é um clássico era um daqueles clássicos que eu tinha receio de ler e provou-me que não eu posso continuar a ler clássicos não há problema nenhum e foi este o décimo quinto livro como é que eu fiz isto não me faça mais pálida a ideia mas pronto gostei da maioria dos livros tirando ali aquele livro em que ativam pequenos problemas com uma das personagens pronto enfim por hoje é tudo e até ao próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto